Olá! Bem-vindo ao Pegue-se Groove, capítulo 5. Bom, o Pegue-se Groove, hoje, é chamado Levada Axé mais Percussão. Por quê? Minha ideia é um groove que eu desenvolvi, porque às vezes eu toco, quando eu vou tocar em banda de baile, é necessário, vamos supor, quando não tem percussionista, é necessário suprir ele, para não ficar vazio. Então, eu desenvolvi essa levada pensando nas congas, conga high e low, que é a aguda e a grave. Então, eu mudei aqui a configuração, como você pode ver. Hoje, eu usei o tom de 8, como o meu tom principal, o tom de 10, como o meu segundo tom, e o suído normal, que não iremos utilizar hoje. Então, o tom de 8 vai servir como a conga high, e o tom de 10 vai servir como a conga low. Se não tiver, se tiver a configuração que é 12, melhor, 10 e 12, tudo bem também. Se tiver a configuração das baterias antigas, assim, de 12 e 13, também não tem problema. Mas o ideal é que seja o 8 e o 10, dar uma sonoridade aguda e grave, lembrando a percussão. E usaremos também uma técnica de fechar o chimbal normal e, logo em seguida, com a baqueta, fazendo esse movimento. Então, vamos lá. É rapidinho, a explicação é muito simples do groove e muito interessante. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos começar um compasso a levar inteira. Vamos começar com o primeiro tempo. O primeiro tempo, a gente vai fazer o seguinte, como você pode acompanhar aí em cima, iremos usar bumbo, chimbal pressionado com o pé, tá? O chimbal com o X embaixo, o chimbal com o pé, então vai ficar bumbo, chimbal com o pé, chimbal com a mão e caixa. Repetindo. Bumbo, chimbal, mão, caixa. Novamente. Tente usar aqui no chimbal a ponta da baqueta, ficando. Repetindo. Bumbo, chimbal, mão e caixa. Ok? Segundo compasso vai ser a mesma ordem dos pés, só que agora vamos usar o tom de 8, o que vai simular a conga high. Então vai ficar bumbo, chimbal com o pé, direita, esquerda. Novamente. Bumbo, chimbal com o pé, direita, esquerda. Certo? Fica. Ok. Agora iremos voltar no mesmo groove do primeiro tempo, que é o mesmo do terceiro, que vai ser, novamente, bumbo, chimbal, mão, caixa. De novo. Bumbo, chimbal, mão, caixa. O que o rápido fica. E o quarto e último tempo vai ser, bumbo, chimbal com o pé, tom 2 e tom 2, que é o tom de 10, a conga low, que vai simular. Então fica, bumbo, chimbal. Repetindo. Ok? Rápido fica. Tá. Agora o que eu vou pedir é o seguinte. Estude separado primeiro cada tempo. Por exemplo, você vai fazer o tempo 1, estude ele tentando emendar. Do devagar. E vai aumentando. Tem que chegar nessa velocidade. Ok? O tempo 2. Tempo 3. Então, novamente, o tempo 4. Vamos fazer, então, uma sequência, uma vez, lento. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma levada simples, mas em certas ocasiões se encaixam bem. Bom, é isso aí então. Até o próximo groove e até lá.